Oi galera, beleza? Aqui é o Reginaldo. Aqui é o Cristiano. Beleza? Aí viemos mais uma investigação pra vocês aí. Qual que é o Reginaldo da investigação de hoje aqui? É a capelinha aí que é mal assombrada por muitos boiadeiros passam aqui, tá ligado? E ver gente andando aqui, é tipo como se fosse segurança, andando em volta da capelinha aí. A gente vai investigar aí o que que tem aqui, né? Se é um guardião, será que pode ser? Se é um guardião do bem ou se é do mal, a gente não sabe, beleza? Vamos fazer um spirit box aqui pra vocês verem. É um spirit box aí, beleza? Vamos lá então, né? Aqui no meio do nada não, não. No meio do nada, tá ligado pra caramba. Cada lugar que nós vem, né? Pra fazer bife pra galera aí não. Nossa senhora, mano. Cada lugar que nós vem, né? Galera, não é preciso do like de vocês aí, né, Reginaldo? Porque dá um like, se inscreve no nosso canal, segue no Instagram, né, Cristiano? Isso. Porque a gente tá precisando aí de vocês aí. Tá precisando mesmo. Porque não é fácil não, né, de em sextas horas, né? Capelinha, galera, olha aqui, ó. Aqui é uma estrada de boiadeiro aqui, ó, no meio do nada aqui, ó. Aí as pessoas que passam a noite, de tarde assim, também ó, é, tá pro meio-dia. Fala que vê um homem aqui, cara. Me dando um voto isso aqui. Tá vendo? Essa é a capelinha. Tamo com todo o respeito aqui, ó, em nome de Jesus, com todo o respeito, nem de respeitar nada aqui. Se tem alguma força aqui, né, não, Reginaldo, nós, com respeito que nós vem aqui, né? Com certeza, senhoras e senhora. Com muito respeito, entendeu? Uma imagem de Nossa Senhora parecida. Tá pegando a câmera? Ah, mas tá muito escuro. Olha, tá brilhando sem luz lá, Fred. Muito escuro. É, não, cara, mano. É, não, cara, mano. É, não tem. Isso é um olho, né? Aham, já. Mas sumiu, sim. Sumiu, sim. Sumiu, sim, viu? Você viu? Tá louco. Dá um cobre aí, essas coisas aqui, hein. É, tá de olho aí. Cuidado, melhor não ir. Cuidado, melhor não. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo. Aqui é uma coxa, né, que fala. Coxa de vaca aqui. Essa capelinha que eu fiquei sabendo a história é que há muitos anos atrás um vaqueiro que morreu. Você é doido, não é? É. Ele caiu do cavalo, né? Parece que estava descendo. Há muitos anos atrás. Aí ele caiu do cavalo e morreu, cara. Caramba. Quebrou o pescoço. Será que é ele que fica guardando? Ah, pode ser. Aí fizeram as capelinhas, cara. Homenagem dele, né, cara. Cara, que lugar estranho, né? Então foi do caramba, né? Nossa, cara. Tem que estar aguentando, cara. Tem coragem de estar aqui, de navidado, sozinho? Tá. Complicado, né? Nossa. Tem como, né, cara? É, galera, comenta aí se alguém tiver coragem de vir aqui, ficar aqui sozinho de noite. Comenta aí pra nós, gente. É. Tá com a gente filmar aqui dentro? Com todo o respeito, o mar de Jesus, uma coisa ali, ó. O que você fala? O que você fala? Então, um livro ali. É Bíblia, né? É Bíblia? Ali, ó. Ali no canto, né? Não, isso. Esse aqui foi enterrado aqui, será? Não sei, cara. Porque aqui da minha nem tem essa metérnica, cara. Essa capelinha tem mais de 100 anos. Você sabia? Mais de 100 anos. Entendeu? É. Será da parecida? Tem uma cruz aqui. Opa. Ali. Tem um vinho vigiando nós, né, mano? Não tá aparecendo mesmo? Aparecendo mesmo. Bora ir de passo no mato, né? Ó, ó. Caramba. Vamos fazer esse piso de pocas? Vamos, então. Vamos. O que eu faço? 5, 6, senhor. Vamos, ele. Vamos! Vamos, vamos lá. Vamos, 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 vamos. muito barulho aqui né, barulho de bambuzeiro ali, barulho de pátio E aí o guardião está aqui o guardião está aqui o guardião está aqui o guardião está aqui? Oi? Alguém aqui? Alguém aqui? Oi? Aí outro. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Oi? Quem é que está aqui? É o boiadelo que está aqui? É o boiadelo que está aqui? Sai daqui? É o boiadelo que não tem que sair daqui, mas está com todo o respeito aqui, ninguém está com brincadeira aqui não Você morreu aqui? Você morreu aqui? Sim, você viu? Qual o nome dele pergunta? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Sérgio? Mário? Qual o seu nome? Sérgio. Sérgio? Ô Sérgio, o que você está fazendo aqui? Oi? Oi? Você que fica ao redor da capelinha aqui? É você que fica ao redor? Não? Não. Mas quem que é que fica aqui então? Quem é que fica ao redor da capelinha? Quem? Há quantos anos já que você morreu? Há quantos anos já que você morreu? Quantos? Muitos anos? Muitos anos? Por que que você morreu? Por que que você morreu? Por que que você morreu, Sérgio? Você caiu do cavalo? Você não quer falar? Em que ano que você morreu? 1802 Ah, 1902 Em que ano que você está agora? Em que ano que você está agora? 2008? Tem alguém com você aqui? Tem alguém com você aqui? Tem? Quem? Bagunçado, né, cara? Como está? A voz da mulher Tem uma mulher aqui? Tem uma mulher aqui? Tem uma mulher aqui? Oi? Tem sim? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Aline? O que você está fazendo aqui também aqui? Você morreu aqui? Aqui? Mas você não pode ficar aqui não Tem que procurá-lo hoje Você não quer? Nós estamos conversando isso? Nós estamos conversando A gente veio aqui com todo o respeito aqui Porque o que disseram que vocês As pessoas que passam aqui Vêem vocês aqui Andando aqui As pessoas ficam com medo Entendeu? A gente É Oi? Ô, Sérgio Ô, Sérgio Você está indo aí? Ô, Sérgio Você está indo aí? Sim? Você é o guardião aqui? Da capela? Reza Reza A gente pode Fazer uma reza para você aqui? A gente faz Não tem problema A gente veio aqui em paz Só para levar Vocês desse lugar aqui Porque ficar aqui Não tem como não, Rujão Não Entendeu? Pode fazer? Beleza? Então, nós Vamos fazer uma oração Para vocês aqui Porque Vocês têm que curar a luz, né? Outro mundo, né? Que vocês estão Vocês são desse mundo mais Uma outra voz que entrou agora É Tem alguém Alguém aqui mais? Depois deles? São quantas pessoas? Quantas pessoas que estão aqui? Quatro Tem algum espírito do mal aqui? Tem? Tem algum espírito do mal aqui? Tem? Tem? Olha os cabreiros, cara Hoje nada Vamos encerrar, né? Ele falou que tem espírito do mal aqui, né? É, vamos encerrar então A gente quer Só vem para o bem, né? Fazer uma oração Mas já que tem espírito do mal A gente tem que fazer, né, cara? É só Só Jesus mesmo, cara Porque A gente tem o poder, né, cara? De confrontar essas coisas, né, cara? E nem queremos, né, cara? É só mais É Fazer uma libertação, né, cara? Uma As pessoas A gente vai conseguir seguir a vida dela, né, cara? Entendeu? A vida dela O céu Não sei como que é Deu mais Vou ficar por aqui mesmo, galera Não vou encerrar Então, não, não É, galera Vamos finalizar então o vídeo aqui A investigação aqui É isso aí, galera Fica para o próximo Vai Mas está indo embora Falou, galera Vamos abraçar Falou Olha aí Falou, galera